Agora sim rapaziada, começando mais um videozão, aquele modelo 2022 Mano, eu tento manter a moto limpa, mas não é isso, velho A chuva não para, mano, olha Que negócio nojento Tento manter limpa, mas não dá, velho, não dá A moto é tão bonita quanto a cor Toda limpa, mano Que foda Vou comprar todos os produtos de limpeza, mano E vou gravar um video pra vocês De pena essa moto aqui de cabo a rabo Tira tudo, mano, carenagem, tanque Esse bocadinho, acho que lava ela por inteira Vou fazer um videozão da hora pra vocês Só sobrar um tempinho E o tempo não é dinheiro, é tempo mesmo É rapaziada, começando mais um video aí no canal Sejam bem-vindos, pra quem não me conhece, meu nome é Alexão Patrick Estão aí, saindo da minha zona de conforto E indo pra academia Certo? Regira a zona de conforto lá, meus brincados Gostosinho, no quentinho E nós Saindo, buscando saúde Então Agora é Deixa eu ver aqui 6h45 da manhã 6h45 da manhã Vamos Treinar Não é não? Mano, eu tinha uma motinha fãzinha igual essa Que saudade daquele Era bonitinho Tinha colocado a frente da Titã Aquela frente cara de gato Mano, que coisa linda que era Mas era toda preta Era essa chumbo assim, né Essa chumbo eu acho que tá mais bonita Mas enfim A melhor mota é a nossa, né Como eu disse Então é isso rapaziada 160 mil já tá aí Vamos começar o dia daquele modelo Não é não? Vamos começar o dia daquele modelo Hoje é aniversário do meu filho também Graças a Deus aí 4 aninhos mano Passa muito rápido rapaziada Passa rápido demais Isso é doido Vai ter vídeo isso aí também Vou levar eles lá no shopping Lá pra Eles brincarem Vou ver com Com minhas filhas O filho Pode liberar os primos também Pra ir E nós gastar o que não tem Então é isso rapaziada Bora ali Vamos Então Treino hoje de costas Daquele jeito Já também meu pré-treino O negócio já tá Pinicando aqui E não tá abrindo o portão Abre de acho Aê E vamos que vamos mano Aquele modelo Bora A vida é uma história Começar o dia bem Daquele jeito Bora Começar o dia daquele jeitão Que ela gosta Não é não rapaziada Já Já É dois Esqueci que eu tinha Irregulado o freio Não De subir Ele tá Aí A embreagem Tá indo pro chão Vixe Maria A embreagem Já tá indo pro óleo A embreagem da volta Acabando Rapaziada Tá vendo que ela já tá Tá patinando mano Mas já tem que gastar Trezentuxo É a vida né rapaziada É a vida O pessoal não sabe o que tá acontecendo O que eu tô falando alto Pra ver se o áudio sai mano Porque Já fiz o pedido Do Do Microfone da câmera Eita foda mano Não sai Tem que comprar só de lá também Comprar uma GoProzinha nova Eita foda né Aí eu falo com vocês Eu não troco a Hero 3 Por nada Nem rodando GoPro né mano Todos os GoPro Pra mim é luxo Tem um grauzão aqui Toma Será que sai Mariel Pra nós Será que sai Sai Eu tenho que treinar a Riel Rapaziada Preciso treinar Mano Já não é rio é que uma hora sai Uma hora sai É joio Tá meio friozinho hein Pelo amor de Deus Olha como é que tá Um dia Já não tá ensorarado Mas Esperamos ficar Guardinha Desse condomínio Não Não viram não né mano Na verdade Ela nem bateu Com pararia Mas os caras Já ficam Só Já Nossa Tem coisa Estão se nao Rios Tem que aquela Ruazinha Do outro lado Mano A ruazinha Não passa ninguém Seridade pra vocês A ruazinha Não passa ninguém Mano Ninguém Se eu for naquela Ruazinha É perigoso Você pegar Ai Tanta camisinha Que tem no chão Porque Falado Sei mano Mas eu acho Que é por conta Do eco Aí o cara Passa Catear Os moradores Aí o que Chegou a folhinha Isso aí Não vai rover Ah É mó chato Terceirinho Não bate Ok É Vai Não dá Não Tá bom Tá de baixo A terceira Ela tá vindo Em alta Mais fácil Do que a segunda E a segunda Ela não tá aqui Saiu o botãozinho Ela tá Saiu o botãozinho Agora a viseira Fica saindo Aí eu coerro muito Antes de pôr Agora a viseira Fica saindo Ó Muito bom dia Vida Muito bom dia Obrigado Senhor Mais um dia de vida Mais um dia de luta Mais um dia de batalha Mais um dia de treino Olha Eu não vou lá de treino Eu não vou lá de treino não Eu não vou lá de treino Mas eu não vou lá de treino Eu não quero Nossa agora eu fiquei Preocupado hein rapaziada Fiquei preocupado Agora eu fiquei preocupado Eu acho que eu esqueci a máscara Eu acho que eu esqueci a máscara Espero que não Mas eu acho que eu esqueci a máscara Caralho Rapaziada Cheguei aqui na minha academia Não né Academia que eu treino WI Sport Bora mexer o treinão ali Fiquem com Deus É nóis Vai ter mais vídeo Na loucura desse jeito hein Se preparem Se preparem Que eu vou fazer aquele vídeozão raiz Aquele vídeozão raiz De verdade Fechou Tamo junto É nóis Se inscreve Compartilha com os amigos 2022 é tudo nó Tamo junto